Oi, gente! Ultimamente eu tô pegando alguns livros que estão parados aqui na minha estante pra ler. E agora foi a vez de um clássico. Meu nome é Julia Calisto e hoje eu vou falar sobre O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. Eu tava com um pouquinho de receio de ler esse livro pelo fato dele ser um clássico, né? Mas eu tenho que parar com isso, porque eu já tive experiências ótimas com clássicos, como foi com Mulherzinhas, como foi com Anne de Grand Gables, que inclusive os dois tem vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aparecendo aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Só que eu tive alguns clássicos que eu li que não foram tão legais assim e que acabaram me desanimando. Mas eu realmente tive vontade de ler O Jardim Secreto quando uma editora lançou uma edição nova. E aí o pessoal começou a comentar. E eu falei assim, nossa, eu tenho esse livro aqui em casa. E se eu ler isso, né? E foi uma ótima escolha. Aqui a gente vai conhecer a história da Mary Lennox, que é uma menina de 9 e 10 anos de idade. Ela vive na Índia e os pais dela não ligam muito pra ela, sabe? O pai é muito ocupado, a mãe vive em festas, viajando, sabe? Eles nem querem saber da menina. Por isso ela é criada por alguns criados, alguns empregados do lugar que ela vive. E ela não tem, tipo, ninguém pra brincar. Ela não sai do quarto praticamente, por isso ela é uma menina muito frágil, sabe? Muito fraca. E os criados, eles são obrigados a obedecer todas as exigências dela. Então, tipo, ela nunca ouviu um não na vida, sabe? E isso acabou tornando ela uma menina muito mimada, muito chata, insportável. Só que acontece que um dia o lugar que ela vive é atingido por uma epidemia de cólera. E muita gente morre, muita gente morre, inclusive os pais dela. Os poucos que conseguem fugir, eles nem lembram da menina. Porque ela era tão chata que era melhor que ela morresse mesmo, né? Mas nem chegou a passar pela mente deles que ela tava lá no quarto. E ela ficou lá, né? Até que alguns militares chegaram e meio que resgataram ela. Ela tinha um parente distante que era o tio dela e ele morava lá na Inglaterra. Então, ela foi lá pra casa desse tio. E quando ela chegou lá, gente, ela se deparou com uma mansão com mais de 100 quartos e um lugar gigantesco, sabe? Mas ela também se deparou com algumas restrições, alguns nãos ali, né? Porque ela não podia fazer tudo o que ela queria. Os criados também não obedeciam tudo o que ela falava, né? Por exemplo, ela não podia entrar em todos os quartos. Na verdade, ela não podia entrar em praticamente nenhum. E isso acabou sendo um choque ali pra ela, sabe? Como assim? Ninguém me obedece aqui, né? E lá, ela conheceu a Marta. A Marta, ela é uma criada bem jovem lá naquele lugar. E como o tio da Mary também não queria ficar ali cuidando da menina, né? Conversando com ela, a Marta faz esse papel. Ela tenta ali conversar com a Mary, tenta socializar, só que tenta, né? Porque a Mary é uma menina com a personalidade bem difícil, bem complicada. Em uma dessas conversas, tentativas de conversas, a Marta fala sobre um jardim que há 10 anos foi fechado. Ele era o jardim da esposa do tio da Mary. E há 10 anos atrás ela morreu. E por isso ele fechou o jardim, enterrou a chave. Tipo, ninguém entrava lá nesses 10 anos. Então, a Mary fala decididamente que vai encontrar aquele jardim e que vai entrar lá. E nessa jornada, ela vai conhecer muitas pessoas e também muitos animaizinhos que vão mudar esse jeito emburrado, esse jeito irritado dela pra uma pessoa mais doce e mais gentil. Antes de começar a falar aqui sobre a história, a gente tem que lembrar uma coisa. O livro, ele foi escrito, gente, há mais de 100 anos atrás. Então, a gente tem que lembrar, né, que algumas coisas vão ser diferentes por causa da época e tudo. Então, toda vez que você for ler um livro que ele não se passa nos tempos atuais, lembre-se disso. Lembre que há um livro, lembre o ano que ele foi publicado e também o ano em que ele se passa pra que a gente consiga entender tudo bem. Bem, minha experiência com o Jardim Secreto foi incrível. A história é maravilhosa, os elementos aqui também são muito bons. E apesar de ser um livro escrito em terceira pessoa, a gente consegue ver exatamente o mundo pelos olhos de uma criança menor, sabe? Não vai ser só a Mary, que vai ser a protagonista ali da história, a gente vai ter uns outros personagens também, que eu já vou falar pra vocês. E aí a gente consegue ver essas crianças falando sobre magia, elas fazem planos, elas fantasiam, o que deixa essa história ainda mais encantada, ainda mais mágica. e por causa disso, disso mesmo, justamente por causa disso, esse vai ser um livro muito fofo. A gente também vai ter uma amizade ali, um círculo que vai crescendo cada vez mais e que vai ser muito bom de se acompanhar. A gente vai ter a Mary, né, que vai mudar bastante no decorrer dessa história, ela vai deixar um pouquinho o seu jeito rabugento pra lá. A gente também vai ter o Deacon, que ele é o irmão mais novo da Marta e ele é um menino que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, todo mundo gosta dele, porque ele tá sempre ajudando e ele é muito ligado com a natureza, sabe, ele é um menino muito gentil. E a gente também vai ter um outro personagem que vai aparecer depois, eu não posso falar sobre por motivos de spoiler, mas ele vai ser bem importante pra essa história. Aproveitando que eu falei dos personagens aqui, né, vai ter alguns momentos que, gente do céu, você vai querer tacar esse livro aqui, ó, na parede, sabe? Porque, gente, a Marta não, a Mary, ela vai ser uma menina muito chata, meu Deus do céu, muito chata, muito mimada, insuportável, assim. Isso também vai acontecer com outro personagem, você vai querer jogar o livro, assim, pela janela, sabe? Mas a gente vai vendo esses personagens crescendo, eles vão aprendendo ali com os seus erros, eles vão mudando, sabe? Então, a gente vai aprender bastante com eles no decorrer dessa história. A classificação indicativa de Jardim Secreto é pra pessoas maiores de 9 anos. Então, se você aí é uma pessoa que gosta de ler com uma criança menor, assim, talvez seu irmão, seu primo, seu sobrinho, seu filho, uma criança menor em geral, o Jardim Secreto, eu acho que é um livro super recomendado, porque, além de ter uma história super divertida, a gente também vai ter alguns ensinamentos, coisas como amizade, amor, empatia, respeito, e além de ser essa história tão legal, a gente vai ter esses ensinamentos. Então, é bem legal pra ler com uma criança ali menor. E a gente também vai ter várias aventuras e vários mistérios. Claro que vai ser uma coisa mais, assim, no plano de fundo, né? Não vai ser uma coisa, o gênero principal ali da história, mas ainda assim vai estar presente. A gente vai ter a curiosidade dessas crianças, a gente vai ter a busca pelo jardim, a gente vai ter uma fuga ou outra ali, mas tudo isso vai deixar a história ainda mais divertida e também mais movimentada. Porque esse era um dos meus medos, sabe? Que a história fosse meio parada, meio lenta, que é uma coisa que eu tenho muita, muita neur, assim, sabe? Que eu não gosto quando o livro é muito parado, nem quando é muito rápido. Tem que ter um ritmo ali, perfeito ali pra história. E o Jardim Secreto foi isso, o ritmo é ótimo, tanto que você consegue ler o livro bem rapidinho. Uma coisa que com certeza vai te fascinar aqui e são os cenários, gente, que vão ser falados aqui nessa história. A gente vai ter várias inscrições sobre ele e com certeza você vai querer visitar esse lugar, gente, porque é simplesmente maravilhoso, pelo jeito que é falado ali. Isso também aconteceu comigo em N de Green Gables. Até hoje eu quero ir pra Green... Green, meu Deus. Até hoje eu quero ir pra Green Gables, né? Que parece ser um lugar tão bonito, tão legal. E acontece a mesma coisa aqui com Miss Await, que eu acho que é assim o nome da propriedade do tio da Mary. A gente vai ter todo esse encanto e vão ter jardins, pomares... O que mais vai ter? Vai ter uma charneca também. Vai ser um lugar realmente lindo aqui nessa história. E esse lugar é tão lindo, gente, mas tão lindo que às vezes o narrador e as crianças, eles não vão conseguir escrever assim exatamente a lindeza, a beleza do lugar. Tanto que eles vão usar algumas metáforas ali pra descrever os cenários e tudo, o que vai deixar ali esse efeito de... de beleza. Vai ficar ainda mais bonito assim na história. Uma coisa que eu sempre tive dúvida quando eu leio livros clássicos, sabe? Ou assisto filmes e séries que se passam mais antigamente, é sobre esse pessoal que é rico nos livros, né? Porque assim, pra você ter uma mansão de 100 quartos e ficar viajando à torta direita, você tem que ter muito dinheiro, né? Mas, gente, o cara nem trabalhava. Como é que ele tinha tudo isso de dinheiro? Aí eu ficava me perguntando isso, né? Aí fui lá, eu pesquisei e conversei com meu pai também e eu descobri um negócio, uma forma de governo antiga chamada aristocracia. Agora, vou virar aqui professora de história que eu vou ensinar um negócio pra vocês. Caso vocês tenham a mesma dúvida que eu, né? Aristocracia, essa palavra, significa o governo dos melhores. E os aristocratas são as pessoas que praticam esse governo, né? Que é assim, quando uma pessoa muito rica, que é tipo um rei, uma rainha, um nobre ali, eles têm tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que eles conseguem passar esse dinheiro de geração pra geração. E aí vai passando, 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 como se fosse uma herança, sabe? E esse dinheiro nunca vai sair de dentro dessa família. E essas pessoas que recebem o dinheiro, gente, elas... Mas é tanto dinheiro, vocês têm bem ideia, sabe? Que eles não precisam trabalhar, eles podem viver a vida ali, deles, assim, maravilhosamente bem, e não precisa trabalhar, não precisa fazer nada, sabe? Então, isso... E é isso que é a aristocracia, né? Só que aí, o pessoal que era pobre ali, o pessoal que realmente trabalhava, que se esforçava pra ter um pouquinho de dinheiro pra conseguir sobreviver, não gostava nada daquilo, né? Vocês ficarem aí fazendo nada da vida de vocês e tem tudo isso de dinheiro, por que a gente não tem também e a gente ainda trabalha, né? E foi assim que aconteceu a Revolução Francesa contra a aristocracia. E essa revolução deu certo, né? E foi assim que a aristocracia acabou. E aí, finalmente, tem essa dúvida respondida, né? Que... Como que esse pessoal tinha tanto dinheiro sem fazer nada da vida? Agora, vamos voltar aqui pro livro, né? Porque já deu de explicar esses negócios aí de história pra vocês. No começo dessa minha edição aqui da Zahark, gente, tá a coisa mais linda esse livro aqui, sério. A folha de guarda tá... tá maravilhosa, a capa também, eu achei linda, linda, linda. No comecinho, a gente vai ter um tipo de apresentação feita pelo Rodrigo Lacerda, é, feita pelo Rodrigo Lacerda. E aqui a gente vai ter um pouquinho sobre a vida da autora e também um pouquinho sobre a obra. E aqui a gente também vai ver a relação da autora com os jardins. Ela teve vários jardins ali presentes na vida dela, tanto que ela... que o... na apresentação é mencionado isso e foi por isso que ela decidiu escrever um livro com esse tema. O Jardim Secreto foi publicado pela primeira vez em 1911, realmente é bem antigo e desde então a gente teve várias adaptações, como os filmes de 1993 e 2020, é, acho que tiveram esses dois. E também, gente, achei muito legal isso, que teve uma adaptação pra anime, que são aquelas animações japonesas, sabe? É... Teve uma adaptação desse livro aqui, ela se chama Kimitsu no Hanazono, acho que é assim que se fala, gente, me desculpem se eu estiver falando errado, mas parece ser muito legal, parece ser muito interessante que vai contar essa história aqui. Ela foi transmitida lá na televisão japonesa entre 1991 e 1992 e agora eu quero assistir todas essas adaptações, principalmente esse anime, pra ver como que essa história vai ficar nas TVs. E além, é... dessa... dessas todas as adaptações, a gente vai ter várias edições de O Jardim Secreto. Tem essa edição aqui linda da Zahar, essa é uma edição de bolsa, Aqui, mais ou menos, o tamanho da minha mão. A gente também vai ter uma da Darkside, que eu acho que é a mais recente, que saiu, que tá bem bonita. A gente tem da editora Príncipes, da editora Autêntica, da editora 34, também vai ter... da Penguin, é, vai ter da editora Penguin e algumas outras. Inclusive, algumas dessas edições estão lá no Kingdom Unlimited pra você que quer conhecer. Então, vão lá, tem uma chance pro Jardim Secreto, que eu acho que é um livro que muita gente tem que aprender, muita gente tem que ler pra aprender um pouquinho sobre. Então, foi isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa obra, que gostei bastante, vim aqui compartilhar com vocês. E se vocês quiserem comprar esse livro ou qualquer outro pela Amazon, por favor, use meu link, que eu deixo na descrição de todos os vídeos. Você não vai pagar mais nada pela sua compra e vai ajudar bastante o canal, porque uma comissãozinha vem pra mim. E assim, eu posso trazer mais livros legais pra vocês. Então, comprem usando o meu link da Amazon pra ajudar o Página 31. Agora, a gente vai entrar um pouquinho nesse jardim, porque eu vou ler a Página 31 do Jardim Secreto. Então, continue aí! Gente, eu fui ver aqui qual que era a Página 31 e a primeira página, quer dizer, a primeira página do livro é a Página 31, porque a gente tem isso daqui de apresentação, né, do livro. E aí, o primeiro trecho do primeiro capítulo é a Página 31, mas vou ler aqui pra vocês. Não sobrou ninguém. Quando Mary Lennox foi levada à mansão Missilwet para morar com o tio, todos concordaram que se tratava da criança de aparência mais desagradável que já tinham visto. E era a verdade. De rostinho miúdo e corpinho magrelo, a menina tinha um cabelo claro, ralinho e uma cara emburrada. O cabelo era amarelo e também o rosto, porque a Mary nascera na Índia e vivia doente de alguma coisa. Seu pai, funcionário do governo inglês na colônia, andava ele próprio sempre doente e ocupado. Já a mãe era uma mulher muito bonita que só queria saber de festas e se divertir em boa companhia. Nunca desejara uma filha e quando Mary nasceu entregou-a aos cuidados de uma aia, deixando claro à criada que se quisesse agradar à patroa, sua men sahibi deveria tirar a criança de vista tanto quanto possível. De modo que quando era uma bebezinha enfermiça, feia e irriqueta, Mary sempre foi mantida longe dos pais. E tendo se tornado uma menininha enfermiça, feia e irriqueta, continuou separada deles. Os únicos rostos familiares eram os rostos escuros da aia e dos outros criados nativos. E como eles sempre lhe obedeciam e faziam suas vontades, nem sahibi ficava irritada quando a ouvia chorar. Aos seis anos, Mary era a criança mais tirana e egoísta que já se viu. A jovem preceptora inglesa que veio para ensinar a menina a ler e escrever tomou a ela uma tal aversão que, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.